A ex-BBB ainda está chateado por ter ficado sem comida por conta da modelo. Pelo visto, o jogo da discórdia que rolou no último domingo em A Fazenda 13, só serviu para deixar Bilar Aújo ainda mais irritado com Diane Melo. Após ouvir a PO a falar sobre empatia na dinâmica, o ex-BBB começou a falar para os seus colegas de confinamento que era ela quem não tinha consideração com os outros. Durante um papo com Marina, Bill afirmou que não via verdade em Day e ainda a chamou de manipuladora. No último final de semana, Diane preparou duas lasanhas para o almoço mas não chamou todos os peões. Com isso, alguns participantes ficaram sem a refeição, como é o caso de Bill. Por conta disso, o peão acha que não tem sentindo a modelo cobrar mais gentileza das outras pessoas se nem a própria é gentil. Aquela reuniãozinha foi só para as pessoas que estavam ali, então não teve essa preocupação que as pessoas falam que têm aqui, o coração, a humanidade, se por no lugar do outro. Não vieram chamar aqui fora, reclamou Bill para Marina, que também participou da, jantinha exclusiva. Ninguém se preocupou em levantar para chamar a gente, disse Bill. Cadê a humanidade que muitos citam aqui no Ao Vivo? Questionou. O modelo ainda disse que, apesar de todas as desavenças que já teve com Diane, nunca deixou de chamá-la para nenhuma refeição. Já no final da conversa, Bill estava chamando o rival de falsa. A Day não é flor que se cheira aqui dentro. Eu não confio, não vejo verdade nela. Joga sujo, manipuladora e é isso sim, disse. E aí E aí E aí E aí